Olá gente, estamos aqui fazendo mais um vídeo. Vamos dar uma voltinha aqui com o Thor e com o Hercule. Esse é o Hercule e esse é o Thor. É, o Thor, o visitante. Eu sou o Fábio do Caninho do Fábio e estamos aí. Vamos assistir o vídeo com eles andando. Roda a vinheta aí. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, curtam aí o vídeo, compartilhe o vídeo aí com as pessoas, nos ajude aí dando like, se inscrevendo aí, ativar primeiro também o sininho, né, notificações. Quando a gente for mandar um vídeo, você ser notificado. Tchau. 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 Obrigado.